Cidade de Nova Olinda do Norte, aqui no Amazonas, as margens do rio Madeira. Cidade bem desenvolvida, assim, por questão de comércio. Estivemos em Nova Olinda semana passada, essa semana aqui em... Estivemos em Borba e agora em Nova Olinda. Então aqui é a Avenida da Orla, o rio está aqui, o rio Madeira. E ali na frente, duas quadras, é a Avenida Principal. Então é isso, aqui é a Catedral. Lá começa a área de comércio. Então é isso, pessoal. Cidade de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira. Esse rio Madeira nasce lá no Peru e desemboca no Amazonas. Não é bom tomar banho nele porque tem candiru. É um peixinho que entra pelas vias. Qualquer orifício que tiver, ele entra e faz um estrago na pessoa, fica capaz de matar. Lá do outro lado, a Floresta Amazônica. Fica por aqui. Fica por aqui.